Você quer? Que quer ver? Diga que quer vermelho Diga que quer Joga na frente Vai! Tome, 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 tome Tome, 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 tome Eita masqueira! Tome, 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 tome É assim que ela gosta Central Pato, tome, tome Pressão, pressão, pressão Tome Um abraço gostoso, sussurro do ouvido Me chama que eu sou todo seu É na hora do amor que a gente pega fogo Sabe, é que o amor é só meu Aperto gostoso, geme no ouvido Me chama de mim, faço com jeitinho Na hora do prazer, você sabe fazer Se deixar envolver A noite é nossa, sei que cê gosta Sinta a pressão, é agora Sabe que é assim, é dona do preto Você quer, diga que quer mamãe Diga que quer, responde que eu não ouvi Dali, você quer, quer Tome, receba Tome, 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 tome Puxa aquela vez, puxa aquela vez Tome, 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 tome Vai com tudo, pai, vai com tudo Tome, tome, tome que tome Tome, tome Ragat, 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 ragatorne Receba Tome, 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 tome E aí